Abertura 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 Acabou o tempo. Vou te mandar outro código. Tenta de novo. Nao Abertura Um tiro. 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 Vamos lá. Vamos lá. Não abre pra nada que não seja um barco de patrulha. Não abre pra nada. Não abre pra nada que não seja um barco de patrulha. Não abre pra nada. 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 Entendido. Inimigo avistado. Ataquem agora. Ele encontra ele chegando para a missão. Não abre pra nada. 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 Nós vamos acabar com o Sankar. Que diabo... A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Para o alto e avante! CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O helicóptero chegando para a missão. O helicóptero chegando. 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 Anda, vamos levar a bobina iônica para o prospero astieiro. Eu posso dirigir? Eu prefiro não acabar abraçando uma árvore no caminho. Ainda está chateado por causa daquela barraca de frutas na Patagônia? Deu tudo certo. No fim das contas. Oh, vai pra lá. Sistemas prontos. Vamos botar esse show na estrada, amigo. Então, essa tal de mira, como vocês dois acabaram em sociedade. Ela me procurou imediatamente. Diz que meu pai construiu algum tipo de arma. Sabe, garoto, se tivesse atendido uma das minhas cem ligações, eu teria te contado a mesma coisa. Tudo que você faz é manipular a verdade, Sheldon. Só depois que eu descubro o que você realmente quer. Nossa, garoto. É isso mesmo que você pensa de mim? Quer conversar sobre o que houve, Magic? Ok. Se é esse o caminho que você quer seguir, então é assim que vai ser. Bloqueio à frente, Rico. Eu vi. Agora eles estão putos. Mira. Confirmado. Estamos vendo várias unidades da mão negra entre Meteor Lab e Prospero Astinheiro. Devem ter interceptado conversas do Exército do Caos. Tenham cuidado. Inimigo na área de operações. O helicóptero está mirando na gente, Rico. O inimigo em meio do terrestre. E aí E aí Música Abertura Cuidado, Jack! Você e seu exército do caos devem ter irritado bastante a mão negra para eles agirem desse jeito. É o que parece. Acho que o... Rico, que diabos você está fazendo? É anfíbio, Sheldon. Cacete, que conveniente. Acho que o Spinoza não gosta que você comece incêndios na ilhazinha dele. É, alguns incêndios são necessários. Concordo, garoto. A gente já sofreu muito dano, garoto. Rico, essa lata velha não vai aguentar muito mais. A maioria! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é ter um exército? Estou me acostumando. É o que parece, mas sempre achei que a liderança te caía bem. Garanta que aquele barco tenha poder de fogo. A mira e eu temos tudo sob controle. Nós vamos deixar ele em forma pra você. Que foi? Que nome quer dar pra ela? Você que sabe, Sheldon. Que tal? Arca do trovão! Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Está pronto? Como nos velhos tempos, amigo. Acha mesmo que esse barco vai proteger a gente dos raios? Sem dúvida. Por que você acha que me voluntariei para sentar no ponto mais alto do barco enquanto seguro um pedaço de metal gigante? Aí vem eles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que porta grande? Que porta grande. Você trouxe a chave gigante, né, garoto? Você vai ter que cortar a energia das travas dessas portas. Cuida do barco. E aí 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 Um gerador a menos Explode o outro e a gente dá o fora daqui E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá ouvindo? Estamos chegando nas cataratas Tá nervoso, Sheldon? É, um pouco. Mas é isso que deixa a coisa divertida? Puta merda! Ha, ha, ha! Conseguimos! Mais ou menos. Antes de entrar na tempestade, escuta. Nós conseguimos conectar a bobina iônica ao morteiro da barca do trovão. Nossa! A ideia foi minha. A mira só fez o trabalho pesado conectando tudo. E como funciona? Não faço ideia. Fluxos positivos ou algo do tipo. Mira. A bobina iônica absorve a eletricidade. Carregada causa dano elétrico a tudo que você atingir. Eu chamo de arma do trovão. Tá arrasando, Sheldon. E vamos nós. Tchau, tchau. 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 Parece que achamos a Zona 2. Pisa fundo, Rico! Precisa de velocidade para passar pelo muro! Desativa os para-raios que protegem a Zona 2. É a nossa melhor chance de neutralizar o núcleo. Mira! Remove as baterias de cada lado! O para-raios já foi. O para-raios já foi. O para-raios já foi. O para-raios já foi. Que pescade! Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Filho da... Destruí outro para-raios. O que é? O que é que tem aqui? O que é? 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 Sim. Ah, essa doeu. Beleza, garoto. Agora só falta dar um jeito nas travas que mantém a blindagem do núcleo no lugar. Agora só falta dar um jeito nas travas que mantém a blindagem do núcleo no lugar. Beleza, garoto. Agora só falta dar um jeito nas travas que mantém a blindagem do núcleo no lugar. Ah, isso com certeza está funcionando. Ah, a blindagem está por um, viu? Direcionando a eletricidade para o mordeiro. Volta para o barco e a honra vai ser toda sua. A blindagem está por um jeito nas travas que mantém a blindagem do núcleo no lugar. Ah, isso é difícil. A blindagem está por um jeito nas travas que mantém a blindagem do núcleo no lugar. E você acha que ela vai conseguir eliminar as defesas de lá? Ela é boa. Então deixa isso com ela. Tenho uma coisa para te mostrar. O que é isso, Sheldon? Bom, quando eu estava pesquisando Solis e a situação do seu pai, fiquei sabendo que tinha um antigo posto da agência perto daqui. Por que não me contou isso antes? Bom, eu não queria te dar falsas esperanças, mas talvez a gente ache alguma coisa sobre o seu velho. Era... Era o projeto dele, afinal. Vamos ver aqui. Você... Você... Esse lugar existe há um tempo. Pelo menos 30 anos, eu diria. Um posto de vigilância. Deve ser aqui que eles ficavam de olho no projeto Iapa. Espinosa, seu pai e o equipamento meteorológico. Há quanto tempo a agência sabe sobre isso? Há quanto tempo a agência sabe sobre isso? Aqui... Deve ser o lugar perfeito para começar. E ainda funciona. O projeto Iapa. Isso é interessante. Achou alguma coisa? Imagens de segurança. O nome do seu pai está no arquivo. Miguel Rodrigues. Mostra. Você faz ideia do que eu sacrifiquei pelo projeto Iapa? Miguel. Não. Eu me recuso a participar de tudo isso. Boa sorte com o Iapa sem mim ou meu trabalho. Se deixar Miguel Rodrigues abandonar esse projeto, ele vai se tornar um sério risco. Se decidirmos dar um jeito nesse risco agora, o trabalho do Lanza Morales na Zona 1 vai sofrer. Não. Deixa o Miguel ir. Deixa o Lanza saber que ele está com a família. E depois? Tenho a mão negra em Médici, sob o comando de Sebastiano de Ravello. Que, até onde sei, come na mão da agência. Eu preciso falar com o General de Ravello. Obrigado pela contribuição para o projeto Iapa, Miguel. Rico, eu não fazia ideia. Precisa acreditar em mim. Nunca fez sentido de Ravello ter matado meus pais. Foi a agência e o Spinoza usando o golpe daquele ditador idiota como cobertura. Como você não sabia nada sobre isso? Eu não sabia nada sobre o projeto Iapa, seus pais, nem nada disso. Na época, eu era novo na agência. Esse tipo de coisa estava bem acima do meu nível. Eu só tinha ordens para salvar você. É o seguinte, garoto. Você e eu... Vamos dar um fim no Oscar Spinoza e acabar com o projeto Iapa juntos. Eu sabia que a agência era corrupta, mas... Olha, por que você não vai lá pra cima? Toma um ar fresco. Eu continuo xeretando por aqui, ok? Você me avisa se achar mais alguma coisa. Mira. Situação. Conectada e pronta pra ação. Você? Nada a relatar. Está tudo bem? Você parece... Pode detonar. Ok. Ok. E aí Tem... Você é chamado? Obrigado.